Galera, então esse vídeo aqui é para responder algumas perguntas e também mostrar promoções para vocês. Não vou mostrar teste em jogos, então preste atenção a cada detalhe você que está assistindo. Preste atenção, é isso que eu te peço. Está vendo esse computador aqui? Vendido no site da Amos, pode ser vendido no site do Magazine Luiza. A minha mãe, o alô, que tem que comprar na Americanas. A Americana não vende computador, tá? Não vende computador. Desses Marketplace que tem, o único que vende computador é a Amazon. A Amazon ainda vende computador, mas a Americana, é Submarino. Essas lojas não vendem computador, Magazine Luiza, entre outras. Não vendem. Esse aqui está R$ 1.798. Eu estou mostrando para vocês, por quê? Porque tem uma galera que me mandou um computador de R$ 700. Pessoal, eu não vou divulgar golpe aqui. Não vou divulgar golpe. É a cara, mas não é golpe. Eu acredito que sejam esses que me mandaram. Eu não vou divulgar coisa duvidosa, então, já que para você não é. Aí, se você quiser arriscar, perder seu dinheiro, aí é com você. Agora, eu não vou participar disso. Preste atenção. Eu vou clicar aqui na empresa que é vendida. Vendido por essa empresa aí. Olha o CPF. CPF não pode emitir nota fiscal. Como que esse cara está vendendo computador? É usado? Ele não colocou que é usado, né? Não colocou. Então, fica complicado. Como que eu vou indicar isso? Estou dando um exemplo aqui para vocês. Eu não vou mostrar os outros que me mandaram, não. Para não causar problema aqui para o canal. Lojas aí que lá não reclamam aqui. Tem reclamação, tudo. A nota baixíssima. Mas, está lá o computador barato demais. Eu não vou indicar. Se você quiser comprar, arriscar, cara. Mas, se eu comprar Magazine Luiza, me devolve o dinheiro. Tem que entrar na justiça. Magazine Luiza, ela responsabiliza pelos que ela vende. É o Marketplace. Qualquer pessoa pode vender. Inclusive, você pode se cadastrar lá e vender um produto lá dentro. Então, não dá para confiar alguns preços. É um absurdo. Uma loja muito grande vende mais caro do que uma loja que iniciou hoje. Não tem como, né? Onde é que ele está comprando? A loja compra de contêiner da China. A outra loja compra um computador só. Uma unidade para vender. E está vendendo mais barato. Como que ele conseguiu? Tem alguma coisa errada. A primeira coisa é essa aí. A segunda coisa é que... Os computadores que eu mostrei para vocês aumentaram o preço. Acabou. Ah, Tulum 300GE. Ah, 300GE. Isso aqui está 1.200, 1.300. Isso aqui está 1.500. Falei, compra, galera. Tinha gente que não acreditava. Acabou. Tá bom? É, outra coisa. Computador assim... Ah, cara, o computador lindo demais. Olha essa foto. Tem um LED atrás. Ele fica mais caro. Eu vou provar para vocês aqui. Se acabou com isso que eu mostrei. Se o resto é... A maioria aí, muito golpe pessoal. Em todos os sites, praticamente, de marketplace tem golpe, tá? Eu não vou falar todos porque eu não fui lá olhar em todos. Golpe. Então, se sua mãe... Tua mãe... Tu assiste o vídeo aqui do canal. Tua mãe. Não, eu só compro. Cuidado com o golpe. O único site que vende computador é terabytes, é pichal. A Amazon, ela vende o computador. Vende de entrega. Cabum, vende de entrega. Então, eu pego esses sites assim que tem mais. Ah, o site... Americanas não vendem. Americanas não vendem computador. Quem está vendendo é outra pessoa lá dentro. Tipo... Você quer vender o computador. Tu abre uma loja amanhã. Um MEI lá e tu quer vender. E tu entra lá na sala americana, cadastra e vende lá dentro. Se você mandar um computador velho para mim. Mandar um computador com problema. É problema meu e seu. A americana vai... Vai no processo lá. Quando for da justiça. Vai incluir a americana. Mas o problema, principalmente, é você e o cara que vendeu. Então, não tem nada a ver com a americana. Eu creio que está dando ao cara que vendeu. É por isso que eu não vou indicar qualquer um, tá? Agora, eu vou fazer a advertência aqui para a galera que cai de paraquedas. Estamos com 20.600 inscritos. Dicas tech mais. Porque eu vou colocar mais informações aqui. Além de PC Game. Peças e mais coisas aqui para agregar e para ajudar vocês. Proposição de hardware. Aqui ajudamos você a comprar um PC Game. Bom custo, benefício. Ok? Ah, cara. Eu vou montar o PC. Monte. Sai mais caro. O mesmo preço. Esse que eu vou mostrar hoje. Hoje você vai pagar mais caro. Provavelmente. Eu já mostrei em outros vídeos. Ah, cara. Eu vou montar na China. Tem vantagem e desvantagem. Eu não sei montar e vou montar. Não indico. Porque se uma peça vier com defeito. Você não sabe nem montar direito. Imagina detectar o defeito. O primeiro computador. Eu já vou mostrando. É esse aqui. Esse computador aqui. 1.474. Está excelente o preço. É um Atom 3000G. Roda muita coisa. Preste atenção o que eu vou falar aqui. Preste atenção, galera. Essa loja. A Gigantec. É uma loja que a galera já comprou aqui. O produto já chegou. Então, eu conheço a loja. Já entrei em contato. Já conversei com a galera de lá. Ah, cara. Você que é o dono da loja. Lógico que não, pessoal. Se eu fosse o dono da loja. Eu não estava fazendo nenhum vídeo no YouTube. Tu acha que o cara dono dessa loja aqui é... É a condição dele como é que é. Então, para com isso, tá? A Gigantec tem um site deles, tá? Ah, cara. Você está querendo vender para o cara. Não, eu estou querendo ajudar você. Se não quiser comprar, não compra. Eu só estou mostrando mais barato, tá? Tem muita gente ignorante aqui. Que aparece aqui no canal e tem muita gente boa. Aí tem que falar para os ignorantes também. Esse aqui é o site do Gigantec. Ó, Gigantec. Está aqui. Tem os computadores aqui. Ah, cara. Eu vou comprar pelo site. Eu não indico comprar pelo site. Mas por quê? Por quê, pessoal? Vocês compram... Eu acho que nem eu tenho esse computador lá desse preço, tá? Se tiver que você quiser comprar, eu acredito que vai chegar tudo certo. Mas eu vou falar logo. Você compra, você tem a proteção do Americano. As casas dão defeito. Eles têm a reputação deles aqui dentro do site. Outra... A galera que fala, outra coisa que fala, né? Cara, não tem avaliação. Pessoal, vocês param com isso. É por isso que teve gente que perdeu aqui, não comprou. Tinha uns aqui que não tem. Várias pessoas compram, não avalia. O que você vai fazer? Eu estou avaliando para você aqui. Então, esse computador é uma ótima oportunidade, tá? O preço dele em outro site, dessa mesma configuração, o Atom 300, é 3.000G. Vai estar em torno de 1.800 reais. Você está economizando aí uns 300. Mais ou menos isso. Tem essa outra opção aqui. Está excelente parcelado. De acordo com o cenário atual, tá? Ah, cara, eu montava o da Express, eu montava a máquina, eu não vi um Tic TecnoArch, que montava uma máquina, que gastou 1.500... Pessoal, esquece. É um monte de coisa antiga, antiguidade, de Kitzil, que é top, bom, mas é antigo. não compara com a coisa nova, tá? Para ficar bem claro, para a galera que cai de paraquedas aqui, não compara. Para quem quer, não sabe montar, quer um negócio completo, tudo certinho, essa opção é boa para quem quer comprar parcelado. Por quê? 10 vezes de 209, não paga frete. Essa empresa é uma empresa enorme, já mostrei vídeo aqui. Enorme, pessoal. É um quartinho lá, que o cara está colocando o computador para vender. É uma empresa grande. E uma pessoa perguntou, tem garantia? É lógico que tem. A garantia é de um ano do produto. Agora, se você se aventurar comprando qualquer site aí, vou comprar um exemplo, comprar até aqui na Amos, aquele lado do golpe lá, que eu mostrei, você vai se dar mal. O canal tem a reputação aqui, temos 26.600 pessoas. E uma pessoa colocou o número de vídeo, parece que é mais de 600 vídeos no canal. Então, não estamos aqui para ficar indicando golpe, não. Nem vou ficar aprovando um computador que o cara me manda no WhatsApp querendo que eu aprovo para depois ele vir me xingar. Não. Só os computadores de sites que eu conheço. Sites que eu conheço. Americana, não, pessoal. Gigatec, eu sei que a loja entrega o produto. Beleza? Cara, eu não quero comprar. Pega esse, então, com 16 GB. 10 vezes sem juros, frete grátis. TX Games e Amazon envia. Cara, eu vou comprar no site da Gigatec. Beleza. A vantagem de comprar no site da Americana, que eu acho, na minha opinião, é só que a Gigatec é séria. Só que aí vai ter duas lojas sérias. Americanas é séria e Gigatec é séria. Aí você tem apoio ali de duas lojas. Agora, quando é um golpista, aí você se dá mal, porque a Americana é séria. Mas tem um golpista, então não adianta. E a internet está cheio de golpista. Cheio. Então, esse computador que compensa com 16 GB, ele é muito melhor do que isso aqui, tá? Para rodar jogos. Porque faz o Dual Channel e essa Vega 3 precisa do Dual Channel para ficar melhor. Para rodar os jogos melhor. Jogos no baixo, 720p. Lembrando que o Atlan, só voltando aqui, é jogos no baixo, 720p. Tipo jogos Free Fire, CSGO, Valorant, até um GTA V roda. Lembrando que é no baixo, tá? Eu já mostrei teste em jogos, então não tem necessidade de todo vídeo ficar mostrando o teste. Aí tem isso aqui. Aqui você subiu o nível mais, é 6 NUC 12 threads contra um Dual Core de 2 NUC 4 threads. Aqui você subiu o nível e também tem uma Vega 7. Esse computador, ele vem com as fontes de certificação Plus e vem com 3 fãs. As pessoas que compraram já mandaram para mim. Tem a versão dele de 120 GB. Se você clicar aqui embaixo, você pega a versão de 240 GB. Aí aumenta um pouco. Cara, compensa qual? Eu vou deixar a versão de 240 GB. porque aumenta só 50 reais. E 50 reais, você não compra um SSD aqui no Brasil de 120 GB. Vai dobrar, né? 120 GB, 120 GB, 240 GB. Esse computador vai rodar a maioria dos jogos. É Ryzen 5 4650G. Muito top. Dá para colocar a placa de vídeo sem trocar a fonte. Um RTX 3050, por exemplo. Vai rodar tudo colocando essa placa de vídeo. E sem a placa? Pode GTA V, Free Fire, Fortnite, CSGO. Melhor do que o que eu mostrei agora. Se você pegar esse monitor, olha isso aqui, pessoal. Junto com esse computador, monitor enorme de 27 polegadas, 75, IPS, o painel próprio para imagens de qualidade para games. Quem está vendendo? A Amazon. Vendendo e entregando. Uma das maiores empresas que tem. Existe em vários países, não só no Brasil, a Amazon. e esse kit que a Amazon já falei tanto que eu não vou ficar entrando em detalhes, é um kit muito top para o preço de R$149, frete grátis. Então, esse aqui, frete grátis, esse aqui, frete grátis. Aí você pega com esse aqui e vai dar R$2.800, o mesmo valor desse aqui. Aí eu volto. Aí você vai pegar aqui um computador com 8GB, um monitor de 18GB versus um monitor de, pessoal, 27 polegadas. Aí como que eu vou indicar essa venda aqui? Não, cara, é uma venda casada praticamente. Você comprar o computador, você tem que levar um monitor de 18. É bonita a foto? É linda a foto. Eu também acho bonito. A qualidade do teclado, mouse, headset, ninguém sabe. Aqui você já sabe. Então, não tem como eu indicar. Vai comprar, pega esse, pega esse monitor e esse combo. Ah, cara, mas tu falou que o de 8GB não é muito bom. Então, pega esse e esse monitor aqui e esse combo. Ah, cara, mas tu falou que o Ryzen 5 4600G é melhor. Então, tu pega esse, esse e esse, tá? Aí depende do teu orçamento. Todos vai te atender se for pra rodar esse jogo que eu falei, sim. Só que aqui vai ficar 30 na marra ali. Aqui já vai ficar melhor. Aqui já vai ficar bem melhor. Roda 1080p. Mas dá pra você comprar esse melhorando ou comprar esse melhorando. Isso que é interessante, tá? Todas essas lojas que eu indico são lojas confiáveis. Então, se você tá aí pesquisando sem saber sobre processador, sem saber nada, não vai, a chance de se dar mal é mais de 50%. Porque tem lojas que pegam produtos aí com a qualidade baixíssima e golpes igual que eu mostrei pra vocês. Qualidade baixíssima como, cara? Por exemplo, uma loja aí vendeu, uma pessoa veio até mim e falou que a loja vendeu o computador, a memória não tinha, disse que era game, mas não tinha nada de game, o gabinete, reclamou fonte, sem dissipador na memória, é confusão. E a galera reclama pra mim no WhatsApp. É muita gente, tá? O WhatsApp tá na descrição, o Dicas Tech, e tem muita gente me procurando. Muita, é uma lista, galera. Pessoas que não sabem querendo comprar o computador montado. Eu mostro essas opções, compra, meu amigo, e vem aqui no canal e depois fala qual foi a tua experiência. Agora, se você ficar inventando, igual isso aqui, no próprio site da Amazon, galera, tá aqui um CPF vendendo. Lógico que eu não vou indicar isso aqui de nenhuma forma, isso aqui a chance da golpe é mais de 70, mais de 80%, tá? O CPF não pode emitir nota. Como é que ele tá vendendo? Agora, isso aqui, sério, 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 é só comprar sem medo. Cara, o cara tá avaliando pra você, tá te ajudando a comprar, já tende no WhatsApp, e tu quer o que mais? Eu falo que é o que mais porque a galera vem e fala que esse aqui é melhor, não tem como, galera. Não tem como, monitor menor, ali é 27, painel IPS, o teclado e mouse é de qualidade, não tem como concorrer. Então, se vocês fazerem o que um profissional da área tá falando, vai se dar bem. Igual não tem uma pessoa que reclama referente ao canal sobre indicação de computador. Ah cara, eu tenho dúvida, eu não confio no canal. Então, vai buscar outra fonte, não perde seu tempo e nem faz, eu perdi o meu. É pra ficar claro, pessoal, porque é muita gente que atende, que tô atendendo aqui no WhatsApp, um 0800 e tem muita queixa, muita reclamação, muita dúvida referente ao próprio canal, né, e referente, tipo assim, o cara quer comprar isso aqui, vou fazer o que com o cara? Eu quero comprar. Eu tô mostrando isso aqui porque me mandaram, tá? Me mandaram um computador de 700 reais, um desse aqui, uma configuração dessa, dizendo, olha aí, computador barato, eu não vou indicar aquela loja ali, pessoal, e pronto, tá? Não vou indicar, porque na hora que indicar, o cara vai processar a loja, vai processar o marketplace, ainda vai processar o canal, então eu tô fora, tá? É muita responsabilidade aqui, é... isso que eu tô fazendo, tá? É muita responsabilidade. Sou formado na área de licenciatura em computação, já dei aula de jogos digitais, sempre eu gosto de repetir pra galera que tá chegando nova, tenho curso técnico de informática, tô mais de 14 anos na área, então tem muita coisa aí que eu posso passar pra vocês. Aí o cara, hoje quer comprar o computador dele, acho que vai aprender em um minuto, tem mais de 200 processadores no mercado, você não vai aprender em 5 minutos, é melhor você ouvir um profissional e que pode te ajudar. É isso que eu indico pra vocês, tá? Tem algumas pessoas que procuram pra minha cara, queria um computador de mil reais, hoje não tem, só se você pegar um, os 5 da segunda, da terceira, um e sete, esses computadores, não tem. Os que tinham, eram esses computadores aqui, acabaram, acabou, galera, é promoção, acaba, acabou, quando chegar mais promoção, sempre eu tô aqui trazendo pra vocês, eu espero ter ajudado, eu conto com o like de vocês, com a inscrição, até a próxima e valeu!